Esse é meu rio, o império... Uma surpresa! A jornalista, a atriz, o quadro mais esperado do programa, trouxe uma surpresa. Gente, eu não sei quem é. Ela me fez uma surpresa. Cristiane Medina! Esse é meu rio... Boa noite, sérios registradores. Hoje, deu uma louca na Cristiane Medina. Sim, eu estou aqui curtindo a praia de Copacabana, na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Nada mais genuíno, né? É um programa, gente, carioca merece uma praia. E eu estou com um feeling aqui que eu vou encontrar um grande amigo. É o amigo de vocês, o meu amigo, e que o Brasil todo o ama. Adivinha? Cadê? Vou procurá-lo. Pera aí, um momentinho. Cadê? 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 Fernando! Tudo bom? Tudo bem, Cristiane? Não falei? Não falei? Que coincidência! Agora, eu gostaria de saber, Fernando, sobre o primeiro nu artístico. Quem foi que fez? Bom, sobre a minha carreira, você quer saber? Nós começamos no teatro, no musical Hair. Eu e o elenco grandioso, nós fomos no artístico mesmo, porque era jogando flores para a plateia. É o final do primeiro ato. Cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Uma peça que era um pouco indiana. É paz, aquela paz que a gente precisa hoje em dia. Sim, tipo Hair. Tipo Hair e era Hair. E era Hair, olha! Pois é. Você vê, nós já programávamos essa paz desde 1969, 70. Essa paz que estamos precisando nas nossas ruas hoje em dia. É claro. E vamos falar agora do sindicato dos artistas. E por que esse seu engajamento tão grande em relação à nossa classe? Porque ela ganhou agora benefícios. Quais foram os benefícios? Bom, eu posso falar de 1979. Nós pegamos um ônibus, vários atores, e foram tentar a reglamentação da profissão de artista, do ator. Ator, diretor, seno, figurinista. Nós conseguimos. Em 1979. Antes, nós não existíamos. Nós tínhamos uma carteira da censura da polícia. Nós éramos como se fossem fichados. Se alguém perguntasse a gente na rua, nós éramos obrigados a mostrar a carteira. Então, no momento, eu fiz parte do sindicato com o Estepan Sessian. Em duas gestões. Foi muito proveitoso. E agora, estamos lutando aí, várias chapas se reunindo para conseguir um lugar, também nesse lugar, para lutar pelo artista que é preciso. Fernando, sobre a novela Rock Santeiro. Ninguém sabe, mas vocês vão saber. O que aconteceu? Por que foi censurada essa novela? Bom, o primeiro Rock Santeiro estava numa época difícil do país. Uma época de ditadura mesmo. E eu fiz parte do elenco. Bete Faria era protagonista. Direção do grande, Daniel Filho. Acontece que, de um dia para o outro, ele reuniu o elenco no estúdio e falou. A novela acabou. Ordens, lá de cima. Acabou a novela. Então, foi essa época de repressão que não pode voltar nunca mais. Agora, vamos falar da sua bibliografia, por favor? Ah, eu sou um cara de biografado, desde o ano passado. Eu quero agradecer ao Fé Carvalho, que escreveu Fernando Resch, encenando a vida. Eu não queria, gente. Que lindo, Fernando Resch, encenando a vida. Não, é muito lindo esse título, né? Vamos dizer assim. Ele é toda a minha vida. Tem duas versões. E quero agradecer até em público a Super Vídeo, né? Em nome do Daniel. Que me proporcionou um coquetel maravilhoso. O lançamento na Visconde Pirajá, 86, foi uma festa. O que eu gostaria de pedir é que eu queria atuar. Vou aproveitar seu espaço. Estou louco para fazer uma peça de teatro. Olha aí, diretores. Fernando Resch querendo atuar. E vocês aí? Olha aí. Depois de 45 anos de carreira, de todos os estilos de teatro. O teatro político, o teatro de comédia, o teatro de suspense. Todo tipo eu participei. E televisão também, mais de 13 novelas, linha de show, tudo. E o jornalismo entrou, assim, de repente, no Carnaval da Bandeirantes, ao lado de Rogério, Grandes Amigos. Eu comecei a entrevistar e aí estou gostando. Mas todo mundo faz tudo hoje em dia, não é isso? E o musical Roda Viva, de Chico Buarque. Nos conte, por favor. Bom, foi uma época difícil do Brasil. Foi em 1969, 68. E até a música conhecida. Há dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente vem... Pois é. Então, era um teatro tido como um teatro que mexia com a plateia. Fazia a plateia se movimentar na cadeira. Acorda, Brasil. É a época que nós estamos passando agora. E aquela época era proibido isso. Então, direção do Zé Celso Martínez Correia, que hoje em dia é filiado ao Teatro Oficina, um gênio. Estiremos no Princesa Bel e fomos para São Paulo. Princesa Bel teve uma ligeira agressão em relação a mim. Eu estava, assim, deitado uma hora na marcação. O cara abriu um remédio para a barata e jogou na minha boca. O quê? É, o spray. Tinha gente agredindo a gente. Porque a gente fazia eles se mexerem da plateia. Acorda, Brasil. E a plateia estava muito dormindo na época. Chegamos em São Paulo. O CCC, Comanda Castos Comunistas, vieram agredir a gente. Nós fugimos pelo vasculante do teatro. Meu Deus! Os atores. Aqui no Rio, quem estava no nosso elenco era Marieta Severo, Pedro Paulo Rangel. Em São Paulo entrou Marília Pera, entendeu? Mudou um pouco o elenco, mas a força do espetáculo era grande. Fernando, a luta, a nossa luta pela classe artística. Eu vejo que você é muito engajado. Eu já falei isso e vou falar de novo. Nos conte a sua luta pela nossa classe. Bom, eu estive, quando estive no sindicato, eu examinava registros. Então, o que é examinar o registro? É ver quem pode receber um registro de ator ou de artista em geral. Então, senta uma comissão e vê. Esse tem o estudo, esse não tem o estudo. Mas será que ele trabalhou tanto que ele pode ter um provisório ou não pode? Isso era o pensamento da época que a gente trabalhava para trás, com o Stepan e o Sessian. E foi muito bom, porque eu conheci muita gente carente, que precisava trabalhar. Eu conheci um garoto que a garagem da casa dele era um teatro. Hoje em dia, não sei se ele continua. Se ele estiver me ouvindo, eu lembro das Paquitas Novas, que são as atrizes hoje em dia. Letícia Spiller. Maravilhosas. Elas estavam acabando de ser Paquitas. E aí vieram também pedir o registro. Era um garotinho de... Mas tinha um estado na Espanha, porque a Xuxa viajava muito com esse elenco inicial. Então, elas tinham todo esse cabedal. São meninas que cantam, dançam, representam... Que largaram um pouco a família para se tornar independentes. Hoje são grandes atrizes de novela. Todas elas estão trabalhando. Umas parece que sumiram, mas as que estão, estão. E forte, né? E tem uma que eu amo, de paixão. Minha amiga Darlene Glória, minha inspiradora. Minha primeira peça no teatro... Vou falar de você. Posso falar um pouquinho? Posso? Minha peça... Toda nudez será castigada. Literalmente, Cristiane Medina tirou a roupa no palco. Vamos falar agora de volta para o Fernando, porque nós somos atores. Então, isso lembra, isso me fixou muito. Darlene Glória e Nicole Puzzi. Um beijo para vocês. Nicole Puzzi está em São Paulo, sabia? Claro. E Darlene Glória... Trabalhei com as duas já. Teresópolis. E fez o filme com o Paulo Porto, né? Toda nudez. Maravilhoso o filme. E eu vi várias vezes esse filme para eu poder me inspirar, né? Eu gostaria mais de falar, quer dizer, o que podia falar, pela nossa classe, né? Que eu falo sempre isso. Que usem os atores enquanto estão vivos. Usem enquanto ainda não estão em condição de não trabalhar. Não adianta fazer homenagem depois. Eu peço muito isso a todo mundo. Porque pessoas podem trabalhar ainda. Estão encostadas vendo televisão, andando na praia. E aí eu encontro com saúde e podem decorar. Resumindo, você quer voltar? Então deixa uma mensagem para os nossos diretores. Diga que você quer voltar. É. Eu quero trabalhar porque ficar vivendo de museu não adianta. Os filmes estão passando no canal 66 todos. Teatro só se for ao vivo, né? Não tem como guardar. Então seria um prazer voltar a atuar. Aceito convites. Além do jornalismo, dá tempo de fazer teatro, cinema e televisão. Obrigado por esse espaço. Fernando. Obrigado, obrigado. Com qualquer espaço, a gente é muito bem-vindo. Eu acho que tem que ser um espaço para falar da gente. Qualquer dia, qualquer hora, qualquer programa, qualquer minuto. Obrigadão. Qualquer momento. Obrigada a você, meu amigo. Então aqui termina mais uma edição na sala com o Cristiano Medina na praia de Copacabana. Esse é meu rio.